A vida de Catherine, continuação, isso só faz ser visão de ótica, é, sei lá, isso é incomum, eu acho que eu tô tendo, eu acho que eu tô tendo algum problema psicológico, eu acho que as músicas que eu ando escutando, andam dando um problema muito errado em mim. Sai, sai de perto de mim, você não tem nenhum direito de ficar perto de mim, sai de perto de mim, sai, oi, o espírito maligno tá falando comigo, sai de perto, sai, eu preciso de privacidade, eu tô precisando de... De privacidade, é isso que eu preciso. Não basta minha mãe, meu pai me chamou, sacou, agora é você. O que que anda acontecendo comigo que eu tô vendo um monte de coisa? É só você. É. Eu... Ai, meu Deus, eu consigo tocar em você, sentir você, ai, que noite, cheirar você, olhar você, tô tendo visão de ótica, eu acho que eu preciso me afogar em uma banhinha. Você pode me dar uma faca, porque eu acho que eu preciso me matar pra ver se isso é verdade ou não. Eu vou me... Afogar dentro de uma banhinha pra mim poder ver se isso é verdade ou não. Não. Você não vai fazer isso. Por que não, meu? O que você tá fazendo aqui? Você é um espírito. Eu não sou um espírito. Mas eu preciso me afogar, porque isso eu só pensei mentirando, escutando muita música estrangeira, muito filme de ação, suspense, essas coisas. Eu assisti muito o seu filme, Hans. E... Eu tô ficando louca, eu não posso estar conversando com você, eu vou me afogar. Ah, por que eu não... A banheira é imaginária. Você também deve ser imaginário. Oh, que bicho é esse? Ah, que bicho é esse? Ah, que bicho é esse? Ah, que bicho é esse? Saia de perto dela. Muito bem que maluquice é essa. Se você não sabe, muito menos eu. Oi. Vocês duas. O que vocês são? Amiguinhas? Comiguchas? Ah, não. Somos mãe e filha. Caiu um focinho da outra, só que não. Só espécie. Eu... Sei lá, eu... Vim da companhia pra sua filha. Eu não quero essa companhia. Então, eu e os meus comiguxos vão ficar aqui junto com você. Ah, não. Você não vai, não. Essa casa é minha. Nossa, minha filha. Nossa. Essa casa é nossa. Essa casa é minha filha. Entende? Hum. Maria Ben... Que isso? Esse é o Príncipe Hans das Ilhas do Sul. Aquele pônei lá que eu vivia falando pra vocês sobre lá. Não sei o que. E que eu ia brin... É. E que eu ia ganhar o boneco dele em dezembro agora. Daqui uma semana. Muito prazer conhecer vocês três. Que lindinho. Uma. Família de Pegasus. Eu juro que eu vou desmaiar. Você ainda tem no Conversa com Espíritos agora? Não. Eu juro. Pela morte dos pernilongos. De que... Eu não faço a menor ideia de quem esse cara é. Na verdade eu faço. Só que... Ah... Só que o único lugar que eu vejo ele é no filme Frozen. Eu juro que eu não... Eu nunca vi mais ele... Eu nunca vi ele pôr os pés aqui. Eu nunca conversei com ele. Eu juro. Eu juro. Pela família Dutra. De que eu nunca vi ele pôr os pés aqui. Eu só posso estar sonhando. Eu juro que eu também. Posso estar sonhando. Eu tô tendo a impressão que eu tô sonhando. Eu juro que eu vou desmaiar. Au! Me deixa desmaiar. E solta. Larga! Obrigada, mas eu queria amor. Perdão. Obrigada, mas eu queria amor. Eu vou morrer. Para de cair. Eu juro que eu não conheço esse cara pessoalmente. Só conheço no filme. Eu conheço ele. Só que eu só vi ele no filme. Eu juro. Acreditem em mim. Pelo amor de Deus. E é. É a primeira vez que eu vejo ela. Pessoalmente. Porque eu sou muito fã dela. Meu fã? Não acredita nessa história. Tudo bem. Saindo aqui vocês dois. Eu sei o que eu posso fazer a respeito disso. Vamos embora. Muito bem. Ai. Eu sou o príncipe Hans das Ilhas do Sul. Não vai me dizer depois. Que você é o príncipe Hans das Ilhas do Norte. Não negue a sua raça, meu filho. Entra. De onde é que você tirou essa ideia dessa sua cuca sem convento de vir aqui na minha casa? E me assombrar até. Sei lá. Hum. Eu vi o seu canal no YouTube. E como é que eu posso ter certeza absoluta de que você mesmo, que você me encontrou? Como é que eu posso ter certeza de que você me encontrou, hein? Quando eu venho do meu canal Discordia, Ketan e Rock. Quantos anos eu tenho? 14. Meu canal é baseado em que? Vários personagens de desenho infantil. Como, por exemplo, Evera Fitteraim, Monsteraim, Oranguim. Mas eu vou pôr ele por aí. Vai, Frozen. Ah, você me deu uma patada, seu filho da mãe. Pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui. Ficar aqui. Morar aqui. Não. Não, não morar aqui, literalmente. Morar aqui em alguma casa. Ai, eu não posso ter você, não. Eu fui tentar entender de que eu não posso querer você, não. Mas eu preciso morar aqui perto, pelo menos. Pelo menos aqui perto. Aqui perto. Qualquer rua por aqui. Você conhece alguma casa que tá desocupada? A casa ali em frente. Tão alugando. Tão vendando. Aleluia. Obrigada. É o engenheiro da mamãe. Hã? Olha, escuta. Dentro de pouco... É, dentro de dois meses eu vou me tornar essa professora. Ah, você tá bem, garota? Meu professor de que matéria? Idioma! Garota? Estou ótimo. Eu vou me tornar seu professor. Ai, meu Deus.